No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o nosso convidado, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Sartori. Na pauta do programa de hoje, o ministro Edson Lobão vai conversar com a gente sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte e também sobre o programa Luz para Todos. O ministro já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão. O ministro já está na linha, a Rádio Cultura 1110 AM de Florianópolis, em Santa Catarina, onde está Paganini. Bom dia, Paganini. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Bom dia a todos que acompanham sempre este nosso programa. Bom dia, ministro. Bom dia, Paganini. A maior hidrelétrica do mundo, se ela só vai usar um terço de sua capacidade, segundo as informações que temos, porque durante oito meses do ano, aquela região praticamente seca. Os custos estão estimados em 30 milhões, é isso? E as populações ribeirinhas, os índios, a floresta. Se milhares de pessoas dizem não à hidrelétrica de Belo Monte, por que o governo quer tanto construí-la? Porque é absolutamente indispensável a construção dela. É por isso que nós queremos construir. E não queremos construí-la para nós mesmos, e sim para o povo brasileiro. Basta dizer a você que a geração de energia da hidrelétrica de Belo Monte, somente ela seria capaz de atender a 40% de todo o consumo residencial do Brasil. Eu penso que só este número já explicaria a necessidade de construção da usina. Nós temos, Paganini, que elevar em cerca de 5% por ano toda a nossa capacidade de geração de energia elétrica. E a geração de energia hidráulica é a mais barata que existe no Brasil e no mundo, e é a mais limpa e renovável energia. Quando você me pergunta por que o governo deseja tanto construir a hidrelétrica, eu devolvo a pergunta. Por que tantas pessoas se levantam contra ela, se ela só tem qualidades? Este é o programa Bom Dia Ministro, o nosso convidado de hoje, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, lembrando que o nosso sinal, o sinal dessa entrevista, está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora à Foz do Iguaçu, no Paraná, conversar com a Rádio Cultura AM, onde está Cida Costa. Bom dia, Cida. Bom dia, bom dia ao ministro. Ministro, a minha pergunta para o senhor, o senhor falou em qualidade. Eu gostaria que o senhor mencionasse, além da geração de energia, também essas qualidades. E o reflexo que trará aquela região, porque a gente sabe que é uma região muito carente, que precisa muito de ajuda, de desenvolvimento. E aquela comunidade vai estar, o governo vai preparar essa comunidade para receber esse desenvolvimento? Nós temos cerca de 5 mil pessoas, 5 mil famílias que residem na periferia de Belo Monte. Como residem, como moram, como vivem essas pessoas? Em estado de muita pobreza, de extremas dificuldades. Estas pessoas serão retiradas destas áreas e convenientemente atendidas em outras áreas próximas. Com a construção de residências melhores, com atendimento de saneamento básico que elas não têm hoje, com saúde, com educação, com tudo quanto não existe hoje para elas, passará a existir no futuro, graças à usina de Belo Monte. E mais, a cidade mais próxima, que é de Altamira, que vive abraços com grandes problemas, além de outras poucas cidades também em volta da hidrelétrica, receberão uma ajuda maciça do governo e do consórcio construtor nesse período de construção. Nós reservamos cerca de meio bilhão de reais para atender a estes municípios. São as chamadas condicionantes prévias que foram estabelecidas para que a usina pudesse ser construída. Você tem outra pergunta, Cida? Sim, nós temos o exemplo aqui de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, que hoje, os reflexos dela é bastante grande no que se refere a toda a região aqui em torno do lago de Itaipu. Ministro, eu perguntaria ainda ao senhor, as barreiras que ainda o governo enfrenta para poder instalar ela, quais serão o trabalho de agora em diante para quebrar essas barreiras e a instalação dela? Cida, as grandes causas exigem grandes sacrifícios. Belo Monte é uma grande causa. Os sacrifícios terão que ser quase que na mesma medida, na mesma proporção. Os sacrifícios são nossos, não são do povo, são nossos, do governo, que enfrentamos a má vontade, a malquerença, enfrentamos as distorções, enfrentamos tudo mais, as campanhas injustas que se fazem contra Belo Monte. Alguns dizem a mim muitas vezes, mas, ministro, esta decisão do governo foi tomada de repente, inopinadamente, sem estudos profundos, sem estudos. Nós estamos estudando isso há 40 anos. Há 40 anos nós estudamos Belo Monte. E, por isso, chegamos a um projeto que nos pareceu ideal, diferente até de Itaipu, que você menciona. Itaipu exigiu um grande lago. E aí está o lago. Pois bem, Belo Monte não. O lago de Belo Monte é mínimo. Não vai inundar mais do que 500 quilômetros quadrados. E, inicialmente, o projeto era de 1.230 quilômetros quadrados. Nós, com estudos reiterados, com aperfeiçoamentos, conseguimos reduzir para apenas isto. E a área de preservação do lago, que não existia, passa a ser de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, cinco vezes o que haverá em matéria de inundação. Portanto, eu só vejo qualidades na usina de Belo Monte. Só vejo vantagens, benefícios e nada mais. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro Edson Lobão, de Minas e Energia. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no final de semana, em horários alternativos. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM, aqui de Brasília, onde está Walter Lima. Bom dia, Walter. Ok, então, bom dia também para você, Cátia. Bom dia, ministro. Bem, ministro, a minha pergunta, eu faço ao senhor. Quais as consequências para o país se não sair à usina de Belo Monte? E outra, saindo à usina de Belo Monte, que legado fica para as populações indígenas e ribeirinhas da região? Não saindo a usina, e ela sairá? Não vejo razão para não sair. Nós estamos defendendo o interesse do povo brasileiro. Você acabou de ouvir um dado que eu apresentei, que somente esta usina seria capaz de atender 40% de todos os consumidores residenciais do Brasil. Portanto, o benefício é largo, é amplo, é vasto. Mas, se nós, por qualquer razão, não tivéssemos podido iniciar a construção de Belo Monte, nós teríamos que construir inúmeras térmicas a óleo, diesel, a carvão, térmicas caríssimas, energia cara para o povo, poluente, amplamente poluente, emitindo CO2 na atmosfera. Ou então, nós desligaríamos, ou Walter, a energia da sua casa, da Rádio Nacional e de tantas outras residências e tantas outras indústrias por falta de energia, que é tudo quanto nós não queremos fazer. Eu não sei se você se lembra, e o povo brasileiro também, do que foi a falta de energia nos anos 2001 e 2002, o racionamento de energia. Cada um dos brasileiros foi compulsoriamente obrigado a reduzir, a economizar 20% da energia que consumia, porque não havia energia. Nós não queremos chegar a uma situação dessa natureza. Não queremos chegar. E para nós não chegarmos, teremos que prover o Brasil com a construção de hidrelétricas, que, repito, constitui a energia mais limpa, mais barata e mais renovável do mundo. O mundo inteiro se admira do que o Brasil faz em matéria de produção de energia elétrica de origem hídrica. E aqui, uma parcela da opinião, movida não sei por que sentimento, ergue-se contra a construção de hidrelétricas. Mas você me pergunta também sobre a retirada de... Sobre o legado que vai deixar para as comunidades que estão lá. Não é isso, Walter? Exatamente. Exatamente. O legado que fica para as populações indígenas e ribeirinhas dessa região, ministro. Muito bem. Populações indígenas. Sabe quantos indígenas serão retirados da periferia da hidrelétrica de Belo Monte? Nenhum. Zero. Essa é uma campanha insidiosa que se faz contra essa hidrelétrica. Nenhum índio será molestado, será retirado de onde se encontra. O índio mais próximo da borda do lago, quando a usina estiver construída, estará a 32 quilômetros de distância. Esse é o mais próximo. Eu acho que eu levaria dois dias para andar 32 quilômetros. Pois bem. Há outros índios que estão a 500 quilômetros, 200, 800 quilômetros. Portanto, nenhum indígena será prejudicado. As populações, as demais, pessoas que estão na periferia, na região, acabei de dizer, todas serão removidas, convenientemente removidas, humanitariamente removidas para locais melhores e com melhor assistência. Portanto, todos modificarão a sua vida para melhor, não para pior. Este é o programa. Bom dia, ministro. Você está ouvindo o ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, nosso convidado de hoje no programa que é multimídia. Estamos também na televisão. Ministro, vamos a São Paulo conversar com a rádio Tupi AM de São Paulo, onde está o José Maria Scachete. Bom dia, José Maria. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Edson Lobão. Bom dia a todos. Ministro, quando falamos em usina Belo Monte, recorremos logo ao aspecto físico do projeto. A usina deverá ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa Três Gargantas e da Binacional Itaipu. Ministro Edson Lobão, qual o número de pessoas que serão beneficiadas com essa construção e quais os estados que deverão receber os benefícios da Belo Monte? Ministro, Edson Lobão. Escachete, nós teremos na construção a geração de alguma coisa em torno de 30, 50 mil empregos, diretos e indiretos. Portanto, são pessoas que, teoricamente, se estão trabalhando ali, não estariam trabalhando em outras regiões. Então, vão trabalhar, estão trabalhando já alguns deles, cerca de 5 mil hoje, pessoas trabalhando na usina de Belo Monte. Essas pessoas recebem o atendimento conveniente a uma fiscalização do governo. Eu próprio tenho ido, não a Belo Monte, que não fui ainda, mas fui a Giral, fui a Santo Antônio, exatamente examinar as condições de trabalho dos operários ali. E confesso a você que achei perfeitamente adequadas as condições de trabalho dos nossos operários. E nós vamos, com isso, construir o nosso futuro, prover a nossa necessidade de energia, sem a qual energia nós não teremos crescimento econômico, não teremos bem-estar social. Portanto, a usina de Belo Monte só tem vantagens e não desvantagens. Você tem outra pergunta, José Maria? Os estados que receberão os benefícios da Belo Monte? Todos. O Brasil inteiro. Nós temos hoje no Brasil um sistema interligado de transmissão de energia. Quero com isso dizer, se faltar energia no Rio Grande do Sul, poderá haver energia lá de Tucuruí, no norte do país. É um sistema de transmissão de energia interligado. Portanto, o Brasil inteiro estará em condições de receber a energia de Belo Monte. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado de hoje, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, eu queria aproveitar e conversar com o senhor falando em energia, sobre o Luz para Todos, um programa que desde 2009 já alcançou uma meta de atender as famílias que estava proposto de atender. E agora, ministro, qual é a próxima meta dele? Ainda tem muita gente que ainda não tem luz em casa? Tem. O que aconteceu é que o presidente Lula pediu ao IBGE que realizasse um levantamento no Brasil inteiro para saber quantos brasileiros ainda viviam na escuridão. E o IBGE entregou ao governo, no início de 2003, portanto, há oito anos e meio, nove anos, um documento dizendo que havia 10 milhões de brasileiros sem energia em casa. O programa Luz para Todos, que, aliás, é o maior programa social do mundo hoje, não há nada igual no mundo em matéria de programa social. O programa Luz para Todos, então, teve uma destinação de atender a esses 10 milhões de brasileiros até o final do governo Lula, isto é, até 2010, dezembro de 2010, quando se estaria encerrando o governo. Quando se chegou a 2010, no começo de 2010, eu ainda era ministro do governo Lula, eu disse ao presidente que nós tínhamos praticamente atendido a todos, porém, novas demandas haviam surgido e que era indispensável prosseguir com o programa. O presidente entendeu perfeitamente e prorrogou o programa por mais um ano, que é o ano de 2011, para que, sobretudo, as obras que haviam sido iniciadas em 2010 e 2009 pudessem ser concluídas e as pessoas atendidas. E, assim, fomos avançando com o programa. Quando foi este ano, de novo, eu, ministro, já, então, da presidente Dilma, pedi a ela, trocamos ideia, ela concordou plenamente, até porque foi ela que implantou o programa, era ministra de Minas e Energia em 2003, e o fato é que o governo prorrogou o programa, o governo já da presidente Dilma, até o final do governo dela, 2014. Quantas pessoas já atendemos? Essa é que é a informação mais objetiva. O programa, que era para 10 milhões de pessoas, já atendeu a quase 15 milhões de pessoas. Aí vem a pergunta, o programa estava errado, ou, quer dizer, o levantamento do IBGE estava equivocado? Não. É que novas demandas vão surgindo. Novas pessoas vão se casando, vão retornando das grandes cidades para os seus locais de origem. Esse é um dado importante também a ser mencionado. Cerca de um milhão de brasileiros que moravam no interior do país e que foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para Belo Horizonte, voltaram à sua cidade de origem graças à presença da energia elétrica no seu povoado, no seu distrito. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Para você que ligou o rádio agora, atualize. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Ministro, vamos agora à rádio São Francisco AM, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde está Thales Armiliato. Bom dia, Thales. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes. A pergunta que a gente quer fazer aqui, diretamente de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ministro, o senhor falava do programa Luz para Todos. A gente nota que aqui no estado do Rio Grande do Sul, muitas famílias ainda não receberam esse projeto. Tem a visibilidade de mais investimentos para esse projeto nessas pequenas comunidades? E ainda, o Rio Grande do Sul, em cidades do interior do nosso estado, está realizando projetos voltados às pequenas hidrelétricas, as construções de várias pequenas hidrelétricas. Isso é uma das saídas, ministro? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. As perguntas são sempre muito boas. Os nomes é que são muito complicados. Thales Armiliato. Mas, bom dia, Thales. Veja, em todo o Brasil, há ainda pessoas que não receberam luz para todos. Muito poucas pessoas. Essas pessoas são aquelas a que me referi ainda há pouco, que acabaram de solicitar a presença da energia elétrica em suas residências. Antes não o haviam feito. E também aquelas que moram em distritos muito distantes, muito distantes, em que a operação de transporte do material, ou seja, as torres, os cabos, as lâmpadas, é uma operação extremamente difícil. Não há estradas. E essas pessoas estão sendo atendidas por último. Isso é natural, é normal. Mas vamos atender a todas. Quanto às pequenas hidrelétricas, nós temos hoje no Brasil cerca de 950 hidrelétricas grandes, ou pequenas, ou médias, ou pequenas. As pequenas são chamadas PCHs. São pequenas centrais hidrelétricas. Essas pequenas centrais são complementares do sistema. Elas têm o seu papel, foram estimuladas desde muito tempo, estão sendo construídas no Brasil todo, e elas exercem realmente uma função relevante na complementariedade do sistema elétrico brasileiro. Ministro, vamos agora conversar com a rádio emissora rural de Petrolina, em Pernambuco. A pergunta é de Marcelo Damasceno. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia. Olha, nós queremos indagar aí do ministro das Minas e Energias, Edson Lobão, o seguinte, o país, mesmo com esses investimentos de Belo Monte, com essa expansão de um programa social tão intenso e inquestionável que é o Luz para Todos, o país está pronto para enfrentar possíveis apagões? Preventivamente, nós temos políticas consistentes? Ministro Edson Lobão. Fala-se muito em apagões aqui no Brasil, etc. Eu, às vezes, sou até criticado, porque digo que o que tem havido não são apagões, e sim interrupções temporárias de energia. Apagão houve, por exemplo, em muitos países do mundo, houve vários até. Houve no Japão, houve na Itália, na França, nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos há uns cinco, seis anos, e houve ali, sim, um apagão que durou cinco dias em Nova York. Cinco dias em uma das maiores cidades do mundo e uma das cidades mais importantes do mundo. No Brasil, nós nunca tivemos dois dias de falta de energia. Nós tivemos um racionamento, que foi no governo anterior, o do Lula, que foi de 2001 a 2002. Nós ficamos cerca de 11 meses economizando energia, porque o país não tinha energia suficiente. A partir do governo Lula, jamais faltou estoque de energia. O que tem havido são as interrupções. Ora, porque choveu muito, tempestades, por exemplo, no sul do país, que derrubam torres de transmissão de energia. Árvore que cai numa rede de transmissão no Nordeste e apaga todo o Nordeste por duas, três horas, o que é desagradável. É muito desagradável, extremamente desagradável. Mas são acidentes até da natureza. E fatos dessa natureza que tem acontecido em vários estados. Agora, as nossas estatísticas não são piores do que as estatísticas mundiais. Ou seja, nós estamos entre os países mais avançados do mundo em matéria de segurança energética. Ministro, vamos conversar mais um pouquinho, então, sobre o Luz para Todos. O senhor estava explicando para a gente que ainda faltam famílias a serem atendidas, até porque o Brasil está crescendo muito, não é, ministro? E tem muita gente saindo das classes menos favorecidas e conseguindo comprar, por exemplo, mais eletrodomésticos. A meta, então, para este ano é fechar em quanto, Luz para Todos? Nós já temos próximo de 15 milhões de pessoas atendidas. Imaginamos que poderemos chegar a 15 milhões e meio de pessoas, não este ano, mas no próximo ano. Este ano chegaremos aos 15 milhões. O que, portanto, é um programa de uma amplitude considerável. Nós vamos prosseguir assim. Para você ter uma ideia, foram vendidos cerca de 2 milhões e 200 mil televisores no Brasil, graças ao Luz para Todos. É a pesquisa que nós temos feito. Isso ajudou enormemente a indústria brasileira, sobretudo naquela crise econômica de 2008. O Brasil praticamente não sofreu na crise econômica mundial de 2008 por conta de iniciativas várias do governo, entre as quais o Luz para Todos, que teve um consumo de 2,2 milhões de geladeiras, refrigeradores, e cerca de 2 mil liquidificadores, além de máquina de lavar e uma série de outros instrumentos que aconteceram. Televisores, também 2 milhões e tantos televisores. Um número enorme de aparelhos domésticos que foram vendidos, gerando emprego, gerando riqueza, gerando tributos. Isso tudo graças ao Luz para Todos. O governo também, naquela época, facilitou o crédito. Da linha branca, né? A chamada linha branca. Retirou o imposto industrial para que a linha branca pudesse se expandir, e com isso gerando empregos para o povo brasileiro, e gerando riqueza para o país, e assim por diante. Ou seja, o governo brasileiro acode as necessidades do povo nos momentos de maior necessidade. Ministro, agora sim vamos conversar com Silvão Alves, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Bom dia, Silvão. Bom dia, bom dia, ministro Adson Lobão. Bom, ministro, na última vez que o senhor aqui esteve, o senhor mostrou uma preocupação muito grande, o que é uma preocupação também de todos os maranhenses, e como a Rádio Educadora tem uma audiência muito grande na região do interior do estado, é justamente com a expansão do programa Luz para Todos. Eu gostaria de saber, ministro, quando é que efetivamente esse programa vai estar funcionando em toda a sua desenvoltura para levar energia elétrica aos lares de todas essas pessoas, nos locais mais distantes aqui do Maranhão, e gostaria também que o senhor pudesse reforçar reforçar no que diz respeito à questão da implantação da refinaria aqui no distrito de Bacabeira. Obrigado, bom dia. Bom dia, Silvão. Olha, Silvão, o Maranhão é um dos estados que mais receberam o Luz para Todos no Brasil. O Maranhão tem cerca de 6,5 milhões de habitantes, e nós pusemos energia elétrica para 1,5 milhão habitantes. Olha aqui, em 6,5 bilhões, você tirar da escuridão 1,5 milhão, isso não é brincadeira. Fizemos isto em boas condições, em pouco tempo, e continuaremos com esse trabalho. Recentemente, eu estive aí no Maranhão e assinei o novo convênio, eu pessoalmente, com a SEMAR, para que a SEMAR prossiga nos seus trabalhos de implantação do Luz para Todos naqueles interiores mais distantes em que o Luz para Todos ainda não chegou. Ele vai chegar. Eu cheguei a visitar, Silvão, uma ilha chamada Ilha dos Lençóis de Cururupu. Uma ilha que não tem acesso nenhum de outra maneira. Eu fui até de helicóptero. O único acesso que existe ali é por barcos ou helicóptero. Eu fui lá, inauguramos o Luz para Todos, que foi um projeto desenvolvido brilhantemente pela Universidade Federal do Maranhão, a nosso pedido com os recursos do Ministério de Minas e Energia. O projeto consiste na geração de energia eólica, ou seja, dos ventos, energia solar e energia também a diesel para os momentos em que não haja nem sol e nem vento. O fato é que aquela comunidade de pescadores e eu estou dando apenas um exemplo, está sendo atendida com luz para todos. Sobre a refinaria. Eu, a todo instante, tenho o dissabor de ouvir de pessimista do Maranhão, não é o seu caso, não é o seu caso, mas de alguns poucos, que cavilosamente nos dizem que a refinaria não sai. E eu, então, fui aí, convidei a vocês todos, jornalistas, convidei a Associação Comercial, políticos, parlamentares, vamos olhar os trabalhos da refinaria. E foram comigo, ônibus e mais ônibus. Chegamos lá, verificamos que estão trabalhando já neste período mais de 5 mil operários. A refinaria está em amplo andamento. Nós vamos concluí-la no prazo mais ou menos previsto, com algum pequeno atraso. Atraso não por conta de recursos, não por conta da Petrobras, não por conta do Ministério de Minas e Legenda, que eu dirijo, mas sim por conta das chuvas intensas que tem havido aí. Nós só temos podido trabalhar 6 meses, 4 meses por ano, em razão das chuvas intensas. Nós estamos na fase de construção da terraplanagem e nós não pudemos fazê-lo, senão em período em que não haja chuvas. Onde é que fica mesmo, ministro, essa refinaria? Ela fica no município de Bacabeira, que fica bem próximo de São Luís. Está certo. Ministro, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio FM Dom Bosco, onde está Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Bom dia, bom dia, ministro Edson Lobão. Quais os impactos nas comunidades que moram na região de Belo Monte, no Xingu, já que trata de uma obra, essa da hidrelétrica, quais são os reflexos após essa obra? Um deles, a gente pode citar, que seja o aumento da população. Impactos haverá, reflexos haverá, para melhor. Por que para melhor? Porque, acabei de dizer, nós vamos transportar as populações que estão vivendo mal, muito mal hoje, na periferia de Belo Monte, sem assistência, com uma série de problemas, inclusive com as cheias, que todo ano ocorrem, todos os anos há uma cheia do rio, uma enchente do rio. E as populações sofrem muito. Então, essas populações serão transplantadas para outras regiões mais apropriadas, com toda assistência, com atendimento médico, hospitalar, com atendimento de educação, de escolas, etc., etc. Só em Altamira, que fica muito próxima de Belo Monte, nós estamos fazendo um investimento gigantesco em hospitais, escolas, processamento do lixo, que lá é jogado a céu aberto. Enfim, Belo Monte é uma usina de benefícios para o povo brasileiro. Você tem outra pergunta, Jocasta? Sim, é assim, então a gente pode entender que há também, com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, projetos voltados para a assistência da comunidade local que visam a construção de equipamentos, de saúde, de educação? Sim, é isso que eu estou dizendo. Nós temos projetos, nesse sentido, vários. Para dar uma ideia concreta em matéria de valores, os três municípios que estão mais próximos de Belo Monte vão receber em construção de escolas, de hospitais e de creches e tudo mais, algo em torno de meio bilhão de reais. Isso não é pouco. Além disto, olha uma outra coisa que eu não disse ainda, além disto, a usina, quando estiver funcionando, dentro de quatro, cinco anos, estará pagando royalties a estes municípios elevadíssimos. Somente a Altamira receberá cerca de 50 milhões de reais por ano de royalties, dinheiro, recursos que o município poderá aplicar em que? Em saúde também, em educação também, em asfaltamento da cidade, em todas as obras públicas que o município desejar. São benefícios substanciais que os municípios receberão. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar ainda hoje pela manhã disponibilizados na página da Empresa Brasil de Comunicação na internet no endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora à Uberlândia, em Minas Gerais, conversar com a Rádio Educadora 780M. A pergunta é de Danilo Cacheta. Bom dia, Danilo. Bom dia, você, Cátia. Bom dia, ministro. Olha, ministro, a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais havia questionado há algum tempo sobre atrasos nos cronogramas de execução do programa Luz para Todos. As regiões noroeste e norte de Minas, além dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, inclusive, teriam sido os lugares menos atendidos em função desse atraso. Esse problema já foi solucionado e o cronograma agora está sendo cumprido? Cacheta, não há grande obra, sobretudo obra de difícil acesso para a sua realização, em que não haja um pequeno contatempo, um pequeno percalço. A própria usina de Belo Monte está com algum atraso em razão de problemas ambientais, etc. Todas as obras têm certo atraso. E não me refiro só a Belo Monte. nós temos uma série de usinas hidroelétricas e termoelétricas que estão em situação de atraso. Pois bem, no Programa Luz para Todos, há atrasos em todos os estados, mas nós já implantamos em Minas Gerais nada menos do que atendemos a nada menos do que 1 milhão e 800 mil pessoas. 1 milhão e 800 mil pessoas. Agora, aqueles povoados mais distantes, de mais difícil acesso, com o que não se contava e as novas demandas que estão também muito distantes, essas que vão sofrendo algum atraso, mas todos vão ser atendidos. Agora, o atraso maior é nenhum atendimento. Veja que nós, eu estou falando em cerca de 2 milhões de pessoas em Minas Gerais já atendidas. Imagine se o presidente Lula e a presidente Dilma e eu próprio, quando cheguei ao Ministério, não tivéssemos iniciado e prosseguido e implantado esse programa. Aí, o atraso seria secular. Ministro, vamos agora a Belém do Pará conversar com a Rádio Belém FM. A pergunta é de Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. É isso, Lobão. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM. Ministro, a situação, a preocupação aqui no Pará é sobre essa nova ideológica, né, Belo Monte. E, por sinal, aqui no Pará, a metade do município não existe iluminação suficiente. Nós estamos aqui falando pra você porque tem povoado indígenas, comunidades carentes, que pagam taxa muito alto pra ter a sua luzinha ali, o seu ponto de luz. Eu acho isso um absurdo porque nós iríamos gerar energia pra todo o Brasil, praticamente. Mas o Pará tá carente, tá precário de energia, luz para o povo, luz para todos, que deveria ser primeiro numa taxa básica, então um valor simbólico, ou então se pagar porque nós estamos gerando energia pra todo o Brasil. Então o Pará continua ainda nessa escura. Tem alguma solução pra isso, ministro? Bom dia. Muito bom dia. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O Pará é o terceiro estado que mais recebeu luz pra todos no Brasil. O terceiro estado. o primeiro foi a Bahia, o segundo Minas Gerais, o terceiro o Pará. Então veja que o que você tá dizendo tem algum conflito com a realidade. Nós, de toda maneira, recolhemos a sua informação e vou examinar melhor isto. O fato é que 1 milhão 630 mil paraenses, 1 milhão 630 mil já receberam luz pra todo o Pará. Agora, o estado tem dimensões gigantescas. O estado do Pará é o tamanho de um país grande da Europa e nós temos dificuldades imensas de transporte de energia pra esses estados. É bom que as pessoas saibam, somente um poste, apenas um poste de concreto que tem que ser transportado muitas vezes em estradas inexistentes por caminhos e só pode ser transportado por caminhões pesados. Você põe 10, 12 postes num caminhão. Quanto pesa um poste? 1.200 quilos um poste. E os cabos, os fios e tudo mais? É uma dificuldade imensa. Não se trata de falta de recursos. Nós temos recursos financeiros para prover o programa luz pra todo no Brasil inteiro. Agora, lutamos com certas dificuldades. A própria distribuição da energia aí no Pará tem suas dificuldades. Não há problema de geração de energia. Nós temos energia farta no Pará. Tucruí, que fica no Pará, é uma fonte generosa de energia, produzindo 8 mil megawatts de energia e que atende a vários estados brasileiros, inclusive o Pará. Portanto, não há problema de geração de energia. O que há é a dificuldade de implantação do sistema é o que ocorre em todos os estados do Brasil. Antônio Carlos, você tem outra pergunta? A última, ministro, é que na própria cidade de Belém existe bairro, ruas, nas escuras, que a prefeitura não dá conta, sequer nem atende a pedida da comunidade. Tem ruas aqui na cidade de Belém que ficam nas escuras. Isso aí, a gente não aceita essa situação. Algo você pode fazer para poder orientar aí o nosso prefeito, o nosso governador para poder tomar uma providência. Não, você tem razão. Alguma coisa tem acontecido em alguns poucos bairros do Pará. Tem acontecido, sim. E a dificuldade não está com o governador nem com o prefeito, e sim com a distribuidora de energia, que é a Celpa. Mas eu tenho falado com a direção da Celpa, ela está melhorando significativamente o seu atendimento, não apenas em Belém, mas em outros municípios do interior do Estado. O fato é que estamos tomando essas providências que você agora requer, no que faz muito bem, como representante da opinião pública do seu Estado. Ministro Edson Lobão, voltamos ao Maranhão, só que agora vamos à Imperatriz, à rádio difusora Sul-FM de Imperatriz, onde está Josafá Ramalho. Bom dia, Josafá. Muito bom dia, muito bom dia ao ministro Lobão, muito bom dia a todos que nos acompanham agora, no programa Bom Dia Ministro. Ministro Lobão, a questão aqui na nossa região é a seguinte, é uma realidade aqui do Maranhão, como de várias regiões do país, famílias que terminaram se instalando em áreas isoladas, que são áreas particulares, de projetos que o INCRA ainda está vistoriando, ainda está vendo a regularização dessas áreas, ou de áreas particulares, cuja desapropriação ou entrega dessas áreas, definitivamente, a essas famílias, ainda depende de decisão da Justiça. O programa Luz para Todos pode ser, já a princípio, instalado em comunidades como essas, que ainda depende de decisão judicial, ou o programa só se instala, essas famílias só podem ser beneficiadas com Luz para Todos, após a definição, após o fim dessas questões judiciais e a entrega definitiva dessas terras para as famílias do ministro. Bom dia. Ô, Josafá, nós temos enviado energia elétrica suficiente para todas as comunidades do Brasil. atendemos as comunidades indígenas, atendemos a quilombolas e temos atendido até essas comunidades que estão em áreas isoladas e com problemas judiciais. O ideal é que tudo estivesse resolvido para que se pudesse implantar ali a energia definitivamente. Mas temos, aos poucos, procurado avançar também nesse setor de sorte a fazer com que todos os brasileiros e nós todos somos iguais, os que moramos, nós que moramos na cidade, nas grandes cidades e os que moram nos pequenos povoados, somos todos humanos e brasileiros, precisam também eles receber este benefício. Temos levado a ele, sim, a resposta é positiva. Ministro, rapidamente, vamos fazendo a pergunta sobre o campo de frade, o vazamento de óleo lá. Está controlado isso, ministro? Já está tudo acertado? Como é que está hoje a atuação da ANP lá? Olha, nós, o povo brasileiro toma sempre um susto quando acontece um episódio dessa natureza. O nosso petróleo está basicamente na plataforma marítima. Nós vamos, daqui a pouco, começar a explorar o pré-sal, que é, na nossa avaliação, um lago quase que constante de petróleo de boa qualidade e que está encantando o mundo e fazendo com que o mundo nos admire pelo que nós temos feito em matéria de descoberta de petróleo no Brasil. Este episódio do campo de frade causou-nos muitas preocupações e fomos severos para com a empresa exploradora do petróleo. É uma empresa de boa qualidade até, é a segunda maior do mundo, é operadora de petróleo e é petroleira. E o que aconteceu é que houve uma rachadura na rocha, nas proximidades da sonda que extraiu o petróleo e vazou por ali o petróleo. A empresa não percebeu de início. Quem foi perceber o problema foi a Petrobras com uma plataforma nas proximidades. Bem, todas as providências foram tomadas. O vazamento não era um vazamento gigante. Para se ter uma ideia da dimensão do vazamento, basta dizer que ele foi da ordem de 400, 500 mil barris de petróleo, enquanto que o vazamento do Golfo do México foi de 5 milhões de barris de petróleo. O nosso, repetindo, 5 mil barris e o do Golfo do México 5 milhões de barris o vazamento. Mas está sob controle, ainda um pequeno resíduo e as autoridades brasileiras, o Ministério de Mesa e Energia, a Agência Nacional do Petróleo, estamos todos nós absolutamente atentos a todas as providências que precisam ser tomadas para a superação final deste problema. Obrigada, então, mais uma vez pela sua participação em nosso programa, ministro Edson Lobão, e volte sempre que nós temos ainda uma lista de perguntas aqui para fazer para o senhor. Muito bem, muito obrigado, eu fico sempre muito contente por poder vir aqui de tempos em tempos e esclarecer a curiosidade da opinião pública, nós todos somos empregados do povo e a ele, povo, devemos satisfações. E a todos que participaram conosco deste programa, meu, muito obrigada e até a próxima edição.